Thaís Oiyama. Eu acho que os ministros não são pagos para fazer desabafos, né? Os ministros são pagos para resolver problemas atinentes às suas pastas. E sobre esse tweet juvenil, mais esse tweet juvenil do ministro Ricardo Salles, isso faz com que o governo fique parecendo um jardim da infância, né? Aliás, um jardim da infância naquele momento que o professor sai da sala e que as crianças todas começam a brigar. Embora também o professor, nesse caso, não se distingua muito das crianças. Mas vamos deixar de lado a briga, os insultos e os apelidos trocados por esses dois senhores, né? Um ministro, outro general e tudo mais e vamos ao que importa. Constantino falou, falta recurso para tudo. É verdade, falta recurso para tudo. Só que eu faço questão de lembrar aqui que o senhor ministro Ricardo Salles, com o beneplasto do presidente Bolsonaro, é claro, jogou pela janela, logo no início do governo Bolsonaro, um dinheirão que os países europeus, notadamente a Alemanha e a Noruega, estavam colocando aqui, havia 10 anos já a fundo perdido. Foi 1 bilhão de dólares em 10 anos, de 2008 a 2018. Aí, esse dinheiro, inclusive, servia justamente para cobrir as despesas que agora estão descobertas. E o que aconteceu? No primeiro ano do governo Bolsonaro, o senhor ministro Ricardo Salles achou por bem falar grosso e quis destituir os conselhos, dos conselhos, os representantes da Alemanha e da Noruega, dos países mantenedores em geral, com aquele discurso de que ninguém manda aqui, aqui quem manda é o Brasil e não vai ter interferência, e se não for dentro das nossas regras, podem pegar seu dinheiro e adeus. O que fizeram? Pegaram o dinheiro e adeus. E agora esse dinheiro não está mais aqui. E eu queria lembrar também uma segunda coisa, que, entrevistado aqui no 3 em 1, o senhor ministro Ricardo Salles esnobou mais uma vez esse dinheiro. Ele foi perguntado se esse dinheiro do fundo da Amazônia, que eles tinham jogado pela janela, não estava fazendo falta. Ele disse que não. Ele esnobou mais uma vez. Ele disse o seguinte, eu tomei o cuidado de pegar o vídeo de volta, e isso aqui é a transcrição literal. Ele disse assim, o acordo de Paris, por exemplo, prometia que iriam para o Brasil, na verdade não era para o Brasil, era para os países em desenvolvimento. Queria para o Brasil 100 bilhões de dólares por ano, para ajudar a contê-lo aquecimento e as questões da Amazônia. Então, é mil vezes mais do que vinha do fundo da Amazônia. Como se o dinheiro do fundo da Amazônia fosse pínotes, fosse trocados. A gente está vendo que não era. Então, naquela ocasião, o ministro já disse o quê? Que era melhor dois passarinhos voando do que um na mão. O passarinho que estava na mão, ele dispensou. Que era o fundo da Amazônia. E os passarinhos que estavam voando, esses do acordo de Paris, continuam voando. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem até o final deste ano para decidir o que faz com esse raio desse acordo de Paris. Até agora, ninguém se movimentou. Ninguém se movimentou. Não se viu ninguém preocupado com isso. E, enquanto isso, os passarinhos continuam voando. O ministro Salles xinga e chama o ministro Ramos de Maria Fofoqueira. E o Brasil vai continuar chamando brigadiças de volta por falta de dinheiro.